A Amanda se prepara para o festival que acontece no dia 1º de novembro, no Parque Histórico de Carambeí. O estilo vai ser o pop-rock nacional. Coisas que pareceriam óbvias até para uma criança. Eu cantei quando você me procurava. Será que eu sei que você é mesmo tudo aquilo que me falta? As inscrições estão abertas. A inscrição vai até dia 29, agora de outubro. Ela pode ser feita por meio do site, que é o aphc.com.br, que é o site da Associação Parque Histórico de Carambeí. Ou também pode ser feita aqui na administração do parque. Então nós ficamos abertos de terça a domingo, a partir das 11 horas. No domingo nós estaremos aqui também, então a pessoa que quiser fazer a inscrição ou a banda pode vir no domingo também fazer a inscrição, que nós estaremos aqui. Só na segunda-feira que não. Então ela pode baixar a ficha de inscrição pelo site ou pode vir aqui ao parque para fazer a inscrição. O Festival de Pop-Rock Nacional faz parte das tardes temáticas. A primeira aconteceu e foi música gospel. Agora vem esse pop-rock. Nós vamos conversar com a Amanda, que você já viu ela tocar agora há pouco. Amanda, diz uma coisa. Como que é para vocês que são aqui de Carambeí participar, ter esse incentivo na música? É uma oportunidade muito boa, né? Está tocando num espaço aconchegante, que vem pessoas de longe, né? E é bom. Você já participa de uma banda há quanto tempo? Há um ano já. Banda Atu 13. E vocês se focam mesmo no nacional sempre ou não? Não, a gente... Nós gostamos de pegar estilos do mesmo estilo, mas com músicas variadas. Não se apegar apenas ao estilo do rock. Você toca mais um pouquinho para a gente? Diz que eu estou um pouco atrasado Mas espero que ainda dê tempo De dizer que andei errado E eu entendo As suas questões de ficar bem Após o que eu fiz nessa semana Coisas que pareceriam óbvias Até para uma criança Até para ver Obrigado.